Bom dia, gente! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Tô tomando café da manhã aqui, tô finalizando e admirando essa vista. Ai, como é gostoso olhar pro verde. Eu tô apaixonada nessa vista. Eu quero bater um papinho com vocês antes de começar o vídeo, que esse vídeo vai ter muita coisa por aqui. Vão instalar cortina, vão instalar coisa elétrica, vão trocar aqui as cascas de árvore que tem na lateral, nos jardins da lateral e vão colocar pedrinha. Eu vou mostrando ao longo do vídeo, mas eu quero aproveitar que a obra tá em silêncio e não começou a chegar o pessoal ainda, que vai chegar a qualquer momento e bater um papinho rápido com vocês. Virei minha cadeira, que aí eu deixo vocês olhando a vista enquanto eu falo. Seguinte, sobre os comentários do vídeo passado. Eu gosto quando vocês comentam bastante, gera um assunto, que aí no próximo vídeo eu consigo vir bater papo. Eu acho que o tema que eu vou falar agora é tema de uma live. Então, vocês comentem aqui se vocês querem. Na terça passada, eu não consegui fazer live porque tava aqui na confusão de mudança, crianças de férias, etc. Mas na próxima terça eu vou fazer o possível pra fazer. Mesmo que eu vou estar com as crianças aqui de dia e tudo mais, mas eu queria bater papo com vocês porque eu vou ficando com saudades. Qual que é o assunto? No vídeo passado eu disse que às vezes eu deixo a porta aqui da frente de casa aberta e teve muitos comentários sobre contando como é perigoso, contando umas histórias assim de um pedreiro que entrou, nananã. Tem duas coisas pra falar. Primeiro, obrigada, né, pela preocupação que vocês têm comigo, que eu acho que tudo surge de uma preocupação, de um carinho. Eu fico feliz que vocês tenham esse carinho comigo. Mas me acendeu um alerta muito grande, assim, pra conversar com vocês sobre como as pessoas andam vivendo com medo. Eu, como eu recebo muitos comentários, converso com muitas de vocês, eu sinto que tem muitas de vocês que vivem com medo e isso é muito perigoso, assim, pra sua vida. Você viver sempre com medo das coisas acontecerem e eu vou te contar de onde isso vem. A gente anda consumindo muita informação ruim e fica um alerta pra você ligar um filtro na sua vida e não consumir tanta informação ruim, porque o medo vem de uma história que você ouviu e que te deixou apreensiva. Muita gente me contou histórias de pessoas que entraram em casa, de pedreiro e matou a mulher, matou os filhos. Gente, eu sou tão alienada com o noticiário. Eu não assisto, eu não fico sabendo, eu não leio, eu não vejo, eu não procuro. Ali é nada mesmo, assim, porque eu não gosto de saber essas histórias. O que que vai acrescentar na minha vida? Nada. Eu vou ficar com medo. Porque as medidas de segurança eu tomo, assim, escolhi uma cidade tranquila, um bairro tranquilo, um condomínio fechado, passa a vigia aqui o tempo todo. E não é uma coisa, assim, negligente. Ah, tô na rua, num bairro perigoso de uma grande cidade, vou deixar a porta aberta. Não, eu tomo medidas de segurança, sou responsável, sou adulta, tenho dois filhos. Não sou, assim, tô irresponsavelmente correndo riscos. Mas eu acho que essas histórias, eles acrescentam o medo que não é real. Porque, assim, se você começar a pensar, não é uma coisa comum que acontece. É uma história que aconteceu numa cidade, uma coisa muito específica e virou notícia porque realmente foi uma coisa muito específica. Se fosse uma coisa que acontecesse todo dia, você ficasse sabendo que foi na tua vizinha, foi na outra pessoa da rua da frente, aí justifica você ficar com medo, ficar apreensivo. Mas, assim, a gente não pode escutar uma história de alguém que foi andar de bicicleta e o ônibus atropelou e você fala, não vou andar mais de bicicleta porque bicicleta é perigoso. Quando as crianças eram bebês, pequenininhas, tinha os grupos de mães da escola. E num dos grupos que eu participava, era só tragédia. Uma criança que engoliu uma salsicha, engasgou e morreu. Uma criança que pôs o dedo em saúde e morreu. Eram tantas formas da criança morrer que eu, minha maternidade estava ruim. Eu vivia angustiada olhando para as crianças e pensando, meu Deus, eles vão morrer. E aí, quando você para de consumir essas informações, você para de pensar nessas histórias horríveis, assim, se atrai menos essa coisa ruim para a sua vida. Eu já falei para vocês que eu acredito muito que você multiplica aquilo que você foca. Se você ficar focando nessas notícias ruins, nessas coisas ruins que podem acontecer, sua vida fica girando em torno disso. As chances de, as notícias que a gente ouve de uma pessoa que estava sozinha em casa, dentro de um condomínio, pedreira entrou e matou todo mundo, é muito menor do que as notícias que a gente ouve, assim, de um acidente de carro horrível que morreu todo mundo, então é muito mais perigoso você sair de casa de carro. Sabe essas coisas? Você não pode entrar nessa paranoia. Não viva com medo. E para você não ficar com isso, pare de consumir essas notícias, esses canais que só botam notícia sangrenta, coisa horrível que acontece. Gente, coisas ruins acontecem, mas a gente não pode viver com esse medo. Tem que ter precaução, tem que se prevenir, tem que viver com segurança, mas não pode viver com medo. No outro condomínio que eu morava também começou uma história de um menino que foi picado por um escorpião e as mães e as pessoas do condomínio ficaram enlouquecidas porque ia aparecer um escorpião, ia picar a criança e ia morrer. Gente, é um risco. A gente corre esse risco, mas você vai viver com esse medo. Tem muitas histórias assim, quando eu peguei o Joãozinho, eu peguei numa clínica que já tinha uma veterinária e aí ela começou a me falar todos os jeitos que o João podia morrer. E na primeira semana eu quase não dormia pensando que o meu cachorro podia subir no sofá, cair e morrer, quebrar a coluna, porque ela já me contou uma história assim. Podia comer um negócio e morrer. Eu falei, gente, eu não vou viver pensando que o meu cachorro vai morrer a qualquer momento. Então a gente não relaxa. Esse medo é uma coisa ruim. Precaução, sim. Agradeço a preocupação, mas nunca medo. Segundo assunto, mudando agora, eu falei que eram dois assuntos, sobre os pedreiros, gente. Vi comentários muito preconceituais. Cuidado com os pedreiros, cuidado com os prestadores de serviços. Não concordo. Por quê? Gente, pedreiro é uma pessoa trabalhadora, um homem trabalhador que sai de casa cedo, faz um trabalho braçal difícil. Ele tá cansado, sabe? Por que ele quer importunar a vida dos outros? Só porque ele é simples, assim? Ele vai entrar na tua casa e vai te roubar? Então eu senti um preconceito que eu não gostei. Trabalhei em construção muitos anos, assim. Tipo, tenho muito respeito pelos pedreiros. E, claro, você tem que tomar cuidado, porque é um homem que você não conhece do lado da sua casa, perto. Mas não de uma forma preconceituosa. Então eu vou dar outra dica pra você que mora em um lugar perto de construções. E uma coisa que me faz me sentir muito segura. Ter uma obra do lado da tua casa, você não vai lá brigar com o povo da obra. Você não vai entrar rápido em casa, assim, sair do carro e olhar pros pedreiros com medo de entrar rápido e fechar a porta. E passar a impressão pro pedreiro que você tem medo dele, que você tem desconfiança. Gente, como que essa pessoa se sente, sabe? Tipo, você dá um olhar assim de preconceito. Tipo, nossa, que medo de você, pedreiro. Por que ele é pedreiro? Sabe? Pra mim não faz sentido. O que você faz? Amiga que mora sozinha, vizinha de construção. Três horas da tarde, aquele sol quente. O cara tá trabalhando na obra, fazendo serviço pesado. Leva uma coca gelada pros pedreiros. Copinho descartável e fala, tudo bem, boa tarde. Eu sou a vizinha aqui do lado. Ó, toma aí pra vocês uma coca. Pega amizade com os pedreiros, gente. Os pedreiros daqui já vieram aqui, já fizeram o negócio que eu tava precisando. Sabe? É gente igual a gente, trabalhador. Fica amigo dos seus pedreiros, tem uma boa relação. Eu trabalhei muito tempo com obra. E eu tinha amizade com todos os pedreiros. Eu posso dizer pra vocês, tudo gente honesta, trabalhadora. É aquilo. A gente não pode balizar um caso ruim, de uma pessoa ruim que fez uma coisa ruim, e generalizar, sabe? Pedreiros são ruins. Gente, já teve casos que médico matou gente. Tem casos de advogado que fez crime horrível. Empresário que fez uma maldade horrível. Existem pessoas boas e pessoas más. Tem nada a ver com ser pedreiro ou não. Então, peguei amizade com os meus pedreiros, claro. E aí, eu me sinto mais segura ainda, gente. Porque tem cinco homens ali que sabem que aqui do lado mora uma vizinha com duas crianças. Gente boa pra caramba, que leva coca gelada à tarde. Se vier, supondo que eu deixei a porta aberta e vem um prestador de serviço mau, uma pessoa ruim aqui, você acha que meus pedreiros aqui vão deixar? É só dar um grito que meus pedreiros correm tudo aqui. Vocês não entenderam, gente? A gente tem que viver balizado no bem. Pensando que as pessoas são boas, que estão pra te ajudar, que estão pra mandar carinho pra você. Se você fica focada no mal, nas coisas ruins que podem acontecer, você vai multiplicar isso na sua vida. Mesma coisa quando eu abri canal do YouTube. Muita gente falava assim, não abre, você vai expor sua vida. Só tem gente ruim na internet. Você vai ver que os comentários só tem hater e tal. Abri, tô aqui passando coisas boas pra vocês. Todos os dias estamos trocando uma energia boa. O que eu atraí? Só gente boa, gente. Eu tenho uma rede aqui de amigas que eu confio, que eu posso me abrir, posso contar coisas pra vocês. Tem gente ruim que vem e comenta? Tem. Mas é mínimo. E a gente não pode colocar régua por essas pessoas. Você não pode viver colocando tua régua pro mal, tudo de ruim que pode acontecer. As pessoas que vão fazer coisa ruim pra você, não seja ingênua. Tome as medidas de segurança. Se aproxime das pessoas com cautela. Mas não vive baseada no medo. E é isso, gente. Vamos fazer uma live pra bater mais papo sobre isso. E bora lá, que hoje tem muita coisa pra fazer aqui em casa. Levantei, vou aproveitar pra mostrar pra vocês minhas plantinhas. Ai, gente, elas estão amando a casa nova. Eu falei que elas iam amar esse lugar. Olha o tanto de folha que já nasceu nessa fixa. Nasceu três, quatro folhas. Ela vai ficar enorme. Ela tava, essa folha queimada é da outra casa. Eu vou até cortar. Ela amou ficar aqui. E olha o Pacová. Ai, gente, muito rápido. Já nasceu uma folha e tá nascendo outra aqui. Essas aqui também tinham queimado na casa antiga. Agora, o que eu vou fazer? Vai vir um jardineiro aqui. Tirar todas essas cascas de árvore. E colocar pedra. Aquele seixo, sabe? Porque isso aqui, gente, diz que é perigoso dar escorpião. Na minha outra casa que eu morava. Lá na primeira que vocês conheceram. Eu fiz isso. Tirei de todos os jardins. Antes de mudar também, coloquei pedrinha. Porque diz que pode morar escorpião embaixo dessas cascas aqui. E aí, melhor tirar, né? Aí vem jardineiro. Mas é bastante, ó. Dá a volta em tudo essas cascas. Aí ele vai tirar tudo. Vocês perceberam, gente, como tá com eco aqui na sala? Porque hoje, como tá ventando, tá mais fresquinho. Eu fechei as portas de vidro, ó. Tá tudo fechado. E aí dá muito eco. Mas vai resolver. Porque vão colocar as cortinas hoje. E aí já dá uma boa melhorada. Mas vocês devem ter visto o primeiro trecho de eu bater no papo com eco. Também, gente, acabei mandando o tapete lavar. Porque eu coloquei ele ali pra experimentar. Pra decidir se eu ponho ou não. E ele tava muito sujo. Não dava nem pra experimentar. Durou super pouco a lavagem dele. Ele é um tipo de tapete que só dá pra lavar na lavanderia. Não é barato lavar ele. E a última vez que eu lavei na outra casa. Durou, sei lá, um mês e meio ele já tava encardido. Aí não dá, né, gente? Aí eu prefiro comprar um tapete que não aparece tanta sujeira. Ou que tem uma manutenção mais fácil. Porque todo mês eu pagar uma nota pra lavar e o tapete já ficar sujo. Aí, sei lá, três, quatro meses já é o valor de comprar um tapete novo. Enfim, vou dar mais uma chance pra ele. Eu acho que o pessoal traz hoje o tapete. Tanto pra tirar esse eco, assim, sabe? O eco na voz dá essa sensação também no dia a dia que a casa tá vazia. Tá faltando coisa. Então, cortina, tapete vai diminuindo o eco. E vai dando uma sensação de que a casa tá mais aconchegante. Aí vou colocar, espero que ele dure mais. Porque não vai ter tanta gente passando, né? Mas quem é o sujismundinho aqui é esse aqui, ó. Que aí ele vem, achou um pernilongo. Ele vem com as patas sujas e tal e vai rolar no tapete. Vamos ver. Se não der certo, é a última chance do tapete. Aí eu vou pegar um de sisal sintético. Igual eu tinha na minha outra casa, que ele é mais escuro. Aí ele tem também um acabamento que não gruda tanto, a sujeira. Aí eu acho que ele vai dar certo, porque na outra casa dá. Ou mesmo quando ele fica sujo, não fica com aquele aspecto. Tapete branco, assim, em casa é difícil, né? Acho que esse que eu tenho aqui é quase branco. Então, tapete branco tem que ser pra uma casa, assim, de uma pessoa que mora sozinha num apartamento e não tem cachorro. E anda de meia na casa. Aí o tapete branco dura. Mas acho que não é pra minha realidade. Mas vamos ver. Vou dar mais uma chance. Tapete já tá aqui. Falei, ah, vamos dar, lavar, vamos ver. E foi, bebê? Vocês repararam no silêncio que tá aqui? As crianças foram dormir na casa da minha mãe. Na cidade dela, ela mora numa cidade pequenininha, vizinha minha. Eles enfeitaram toda a praça com luzinha de Natal. Aí a noite tem aqueles trenzinhos da alegria, nananã. Aí as crianças foram dormir lá, ela levou. Falei, bom que eu dou uma descansadinha também. Aí aproveitei ontem, descansei. Aí daqui a pouco eles estão aí já, a turma toda, vamos ver. Falei, mãe, traz eles de manhã. Eu falei, acho que eu vou dar almoço pra eles aqui e levo depois do almoço. Falei, tá bom. Rapitou, igual quando ela pega o João. Eu fico enrolando pra devolver. Vou aproveitar que tá tranquilo de roupa hoje e vou trocar minha cama. Aí, ó, o que que eu trouxe aqui? A alvejante. Por quê? Se eu vejo uma marquinha de pé ou, tipo, o Theo, às vezes, deita aqui, coça a perna, arranca uma casquinha daquelas picadinhas de perna e logo fica uma manchinha de sangue. Aí eu já passo, aproveito que tá aberto. Aí eu já venho, dou uma espirradinha, assim, bem em cima da manchinha que já faz a pré-lavagem. E depois aí eu coloco tudo na máquina. Coloquei rótulo, olha que bonitão que ficou no meu vidrinho. Esse vidro âmbor, gente, ele é da Oikos. Vou deixar o link pra vocês. Eu peguei um pra alvejante e um pra álcool, que eu uso pra desamassar as coisas e já mostrei pra vocês. Duas camadas que eu gosto de ter antes do lençol de baixo. Esse impermeabilizante aqui, essa capa impermeabilizante, pra não estragar o meu pilotope. Que eu tenho aqui embaixo, ó, o pilotope da Artex. Já testei aqueles pilotopes, que é tipo aquelas espumas do travesseiro da NASA, que ela molda o corpo. Não achei tão gostoso igual esse aqui, ó. Que é tipo um travesseiro mesmo, um hidridom, uma coisa fofinha de fibra. Eu achei esse aqui bem mais gostoso. Não sei se eu tiver em dúvida em qual pilotope escolher. Agora deixa eu falar uma coisa aqui do quarto, gente, mudanças. Sigo com a minha cabeceira, sigo com esse tamanho de cama. Porque, ai, eu durmo sozinha, eu achei que ele ficou bem espaçoso aqui. Vamos ver, mais pra frente se eu mudar de ideia. Mas eu achei que essa cama ia ficar parecendo menor no quarto. Mas não achei. Queria, no futuro, fazer alguma coisa aqui nessa cabeceira. Tipo um painel, com iluminação. Enfim, não pensei ainda. Porque essa cabeceira é alta também. Se fosse uma cabeceira baixa, né, daria pra fazer um painel aqui com luz por trás. Ainda tô pensando. Aqui, eu já decidi o que eu vou fazer. Vai uma mesinha bem pequenininha da Home Doc. Até vou pôr o link depois aqui na descrição pra vocês verem. Olha o zinhozinho. E aí, dá pra colocar uma cadeirinha e dá pra eu usar, assim. Tipo, trabalhar, sentar, fazer coisas. Porque eu tenho gostado muito de ficar aqui no quarto. Aí tem uma vista gostosa, ó. Já fico olhando pra fora. Então, aqui eu vou colocar essa mesinha. Ela é bem fininha. Aí ela vai fazer, às vezes, de mesa de cabeceira. E dá também pra eu sentar com o computador, apoiar, enfim. Desse outro lado aqui, ó. Eu pensei muitas coisas pra ele. Mas, gente, eu tô gostando tanto do espaço vazio. Não sei se eu vou pôr nada, não. Talvez alguma coisa de decoração nessa parede. Mas acho que se colocar móvel aqui, ó. Vai ficar muito apertada a passagem. Aí, gostei da cadeira nesse canto. Talvez nesse canto eu ponha um vaso, alguma coisa assim. Uma coisinha aérea aqui, assim. Só de apoio. E tá bom, gente. Eu tô muito, assim, não entupindo as coisas. Aqui no quintal, por exemplo. Eu tenho todo esse espaço livre. E como é bom ter área livre. Antes de mudar, eu tava olhando os móveis de quintal. Ah, será que eu coloco uma espreguiçadeira? Uma mesa, sei lá o quê. Ai, gente, acho que eu não vou pôr nada. Porque é tão bom ter essa área livre. Tipo, eu fico passando daqui pra lá pra ver pro quarto. As crianças brincam aqui. E a gente tem um pouco de mania de querer entupir cada cantinho de imóvel, né? Mas aí a casa fica parecendo pequena. Fica muito cheia. Então, acho que eu vou deixar esse espaço vazio mesmo. Peguei as toalhas agora do banheiro também. Vou aproveitar, vou colocar na carga da máquina junto. E fica a dica também do alvejante, ó. Quem nunca, né? Às vezes você tá menstruada, sai do banho, vai se secar, encosta a toalha ali, pega uma manchinha de sangue. Então, eu venho e coloco o alvejante, ponho na máquina, sai tudo. Vocês sempre me perguntam o que alvejante que é esse. Isso aqui, gente, é alvejante sem cloro. Desses tipo Vênish. Mas tem várias marcas, por isso que eu não falo. Tem tipo IP. Tem muitas marcas de alvejante sem cloro. Esse aqui, no caso, é um que eu compro numa loja de química. Aqui, perto de casa. E vou correr agora e colocar isso na máquina. Que o jardineiro já chegou, acabou de interfonar. Eu fico assim, sabe? O pessoal marca oito horas. Eu me programo pras oito. Marcou um monte de gente às oito. Quer ver que horas são agora? Agora já são cinco pras nove. Tipo, eu sou muito pontual. Não sei se é porque do meu signo eu sou organizada mesmo. Mas se eu marquei às oito, gente, eu tô às oito esperando a pessoa. Aí, marco o cortineiro, jardineiro, cardelé. Não, não, oito horas eu tô aí. Nove horas, não chegou ninguém ainda. Mas agora chegou o jardineiro, pelo menos. Eu vou mostrando pra vocês. Jardineiro chegaram já. Vão começar a trabalhar? Vocês tão agradando o João. E eu aqui passando um pano nas bancadas, gente. Porque uma coisa de ser vizinho de obra é que tem poeira abessa, né? Então, todo dia eu dou uma passadinha assim, ó. Sai pouco sujo, não é muito. E aqui é aberto, né? Então, eu gosto de passar um paninho no balcão, nas bancadas. Gente, vocês não estão preparados pra essas cortinas. Qual coisa mais linda? Eu vou arrumar minha cama agora, eu vou mostrar só do meu quarto. Assim, mostrei um pouco instalando. Mas é porque tá com jardineiro, eletricista. Chegou o rapaz aqui pra fazer os ajustes elétricos, colocar o LED ali na prateleira da varanda. Então, depois eu passo mostrando tudo direitinho. Vocês calmam que vai ser nesse vídeo ainda. Enquanto o pessoal tá lá instalando, o jardineiro tá aqui ainda, trocando as pedrinhas. Eu vou arrumando minha cama, né? Que eu tô meio que aqui olhando o pessoal trabalhar e tal. E, gente, vocês não sabem. Minha mãe me ligou e ela tá lá com as crianças, né? Na casa dela. Que minha avózinha sentiu mal, que vai ter que ser levada pro hospital. E minha avó mora numa clínica, né? Só que não tem exame, essas coisas. Aí minha mãe veio aqui lá na minha avó. E ela falou, você não consegue buscar as crianças? Falei, gente, como que eu saio daqui? Aí já acionei meu cunhado. Aquela confusão. Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco as crianças estão aqui. E vocês vão acompanhando, gente. Porque vai ter muita mudança na casa no dia de hoje, viu? Eu achei que a cortina mudou muito, assim. Todas as casas que eu me mudo, a primeira coisa que eu providenciei é a cortina. Já tô recebendo, eu mostrei lá no Insta. Já tô recebendo perguntas de como que essa cortina se é da outra casa, né? Cortina, gente, eu geralmente faço sob medida. É muito difícil uma cortina dar certinho. Então, elas foram encomendadas na pessoa que eu tenho o costume de fazer sob medida. E elas são de tecido flamê com trilho suíço, todas iguais. Tecido flamê, trilho suíço no varão. Vou virar, vocês vão ver. Achei lindo esse varão, gente. Escolhi uma cor que chama titânio. Vou virar o que eu tô falando aqui. Vocês querem ver, né? Vou aproveitar, pegar meu cobre-leito, pôr pra lavar, que os lençóis já saíram da máquina. E olha que linda, ó. É bem parecida de todas as casas que eu moro, que eu faço sempre esse estilo. Ela não tem forro, porque aqui a gente não pega sol. Então, ela é tecido flamê, que é esse aqui, ó. Ele é tipo um linho, só que ele é sintético. Então, ele é mais em conta que o linho. Mas olha que lindo, ele tem uma trama linda. E aí, dessa vez, eu coloquei no trilho. Na outra casa, na primeira casa que vocês conheceram, tava no varão com argola. Mas eu achei mais bonita assim, ó. E aí, ela já vem com essas ondas prontas. Isso aqui chama fita wave, esse acabamento. E ela tá no trilho com acabamento titânio. Eu achei muito linda essa cor. Aí, não consegui erguer mais a mão pra mostrar. Mas aí, todas foram feitas assim. Os dois quartos e na sala. Aí, eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só arrumar essa cama antes. Que agora eu vou lavar essas capas que faltaram. Cobre leito. E já vou por uma cama assim, bem branquinha. Do jeito que eu gosto. E aí, eu já vou mostrar pra vocês. Quem chegou, ó. Alegria. O João ama uma bola. Na cabeça. Isso. E aí, parece uma foca. Olha lá. Eles seguem brincando. E o rapaz que tava fazendo a instalação aqui foi buscar uma ferramenta. Porque vai fazer um furo aqui, ó. Que vai dentro da churrasqueira. E aí, vai ligar a eletricidade no LED. Enfim. Aí, não tava furando. O rapaz foi buscar. E eu vou voltar pra minha cama. Que eu parei pra abrir pras crianças. Ai, meu Deus. Vem brincar no... Ai, já? Vê se o Tel não empresta dele pra eu brincar. Mas vai brincar no quintal, filha. Ai, que lindo. Minha cama branquinha. Do jeito que eu gosto. Cheirosinha. Que eu já passei perfume aqui. Ai, com cortina ficou outra coisa também. Tava olhando aqui pra esse espaço, ó. Eu acho que eu vou pôr só uma... Bancadinha aqui. Vou deixar o resto livre. Aí, vou deixar as referências das coisas que eu usei na cama. Que vocês sempre perguntam. Dessa peseira linda de linho. Que é do Mercado Livre. Tem um preço ótimo. Vou colocar na descrição do vídeo. E as roupas de cama todas são da Artex. E eu tenho cupom lá. Se não me engano, tá dando 5 ou 10% de desconto. Vou deixar também na descrição do vídeo. E eu, enquanto o pessoal trabalha... Eu tô aqui, gente. Já passei aspirador no quarto. Não vai dar pra finalizar a sala por enquanto. Que tem gente, né? Mas eu já finalizei o quarto. Já passei aspirador. Agora eu tô passando o Mop Spray com o meu cheirinho. Do limpador de piso da Desembala. Que é uma delícia. E, gente, como é gostosinho limpar esse piso aqui. Você passa o aspirador, o Mop Spray. Não tem mancha, nada. Ai, que delícia. Muito, muito gostoso. Faz tempo que eu queria, assim, piso vinílico em casa. Porque eu já tinha essa suspeita que ele era fácil. E ele é muito fácil, gente. Mas muito. Você passa o aspirador no Mop Spray e fica tudo limpinho. Com o cheirinho perfeito do meu limpador. Ai, como eu amo esse cheirinho. Olha que lindinho que ficou a prateleira iluminada. O rapaz tá aqui na lavanderia. Aqui, instalando tomada pras máquinas ainda. Mas eu já comecei a arrumar. Ai, que lindo, gente. Amei, olha. Tá um cenário bem legal pros vídeos. Invertir. As plaquinhas, elas estavam aqui. Porque aqui ficou a fonte do LED. E um truque é você colocar um vaso na frente da fonte, né? Vou mostrar as pedrinhas. Olha como que ficou bem mais limpinho o jardim quando coloca pedra. Tava aqui tudo casca de árvore. Ficou um visual escuro. Os jardineiros limparam todas essas plantas. Colocaram pedrinhas. Essas aqui que foram pisoteadas. Agora vão crescer, vão encher. Colocaram pedrinha aqui e aqui. Quer ver? Vou dar a volta. Porque eles colocaram pedrinha na volta da casa toda. Limparam aqui, ó. Esses jardineiros meus são maravilhosos, ó. Limparam tudo aqui. Vieram colocando pedra em tudo. Peraí que eu vou mostrar do outro lado. Olha as cortinas, gente. Tô apaixonada nas cortinas. Olha isso. Que lindo que ficou aqui. Ainda tá tudo bagunçado, né? Depois eu vou arrumar. Mostro arrumado pra vocês. Mas olha. Deu outro visual pra sala. E aqui... Ai, parece que fica com uma cara de casa, né? Amei, amei as cortinas. E é daquele tecido... Do mesmo tecido em todos os ambientes, ó. Que é aquele flamê. Eu peguei esse cinza. Mas ele tem várias cores. Branco, fende. Ai, gente. Cortina é tudo, né? Agora tô faltando uma TV aqui. O rapaz do ar, vocês viram? Esse ar aqui que ele instalou, tava fazendo um barulho. Aí eu falei, moço, vem ver esse barulho, pelo amor de Deus. Aí ele foi ver. Tinha tipo um durex, assim. Uma fita crepe. Colada aqui no ventilador. Por isso que tava fazendo barulho. Aí ele arrancou, parou. Aí aqui do lado, gente. Ai, fica tão lindo assim com pedrinho. Olha que limpinho. Pôs tudo aqui do lado no corredor. Tirou aquela casca escura. E pôs a pedra, ó. Até combinou com a cor do piso. Ficou bem mais clarinho. Mais limpinho. Isso que eu tenho que lavar aqui. Ainda tá com terra. Então, os vasinhos ele limpou, gente. Olha que lindos. Ai, tirou todas as folhas secas. Ai, que delícia. Já comecei a arrumar tudo. Agora, ele trocou também essa tomada aqui da cafeteira. Que ela não era 20 amperes. Minha cafeteira não ligava. E eu fiquei dependendo daqueles adaptador, né. Aí agora que é o pino mais grosso. Aí ele arrumou. E agora eu vou limpar tudo aqui. Arrumar aqui esse pedaço. Ai, amei essa prateleirinha iluminada. Acabou, gente. O último prestador foi embora. Agora que eu ia mostrar como que ficou a casa pra vocês. Chegou o pedreiro do vizinho. Pedindo pra fechar um buraco. Que eu vou mostrar pra vocês. Acho que ele viu a animação aqui. Ah, eu quero também. Pronto, gente. Agora foi. Veio o pedreiro do vizinho aqui. Que eles tinham que fechar um buraco. Da bem que eu tenho amizade com os pedreiros, né, gente. Veio e pediu super educado. Deixei. Deixou tudo em ordem. Forrou, não caiu um pingo de massa no chão. E já foi embora. Vou mostrar tudo que foi feito aqui. Porque depois eu vou lavar esse corredor da lateral. Ai, gente. Agora acabou. Pelo menos por esse ano. Tipo, grosso do que precisava fazer. Acabou. Agora vai. Coisinha aqui. Coisinha ali. Quero trocar umas coisas. Mas assim. Tá 100%. Agora será que oficialmente eu posso dizer que acabou a mudança? Acabou tudo que eu precisava pôr no lugar? Eu vou dar um tour pelo que foi feito. Pra vocês verem. Dorinha tá aqui andando de patins. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O rapaz colocou a tomada USB aqui. Então minha câmera tá no lugar certo. Maravilhosa essa câmera. Pega a frente da casa inteira. Aqui temos o João. Então foram instaladas as cortinas da sala. Que eu amei. Tipo, são duas folhas aqui. Então dá pra jogar elas tudo pra lá. Tudo pra cá. Abrir no meio. Foram colocadas as cortinas aqui que eu já mostrei. Ele trocou as pedrinhas. Colocou a prateleira. Aqui pra mim já tava, né? Colocou, na verdade, o LED aqui embaixo. Trocou as tomadas da minha máquina de lavar roupas. E daqui, ó. Aí as máquinas agora estão todas ligadas. E não tem gambiarra, extensão, nada. Depois eu preciso arrumar essa lavanderia. Mas assim, não tem aquele fio que estava ligando essa máquina aqui. Todas as máquinas ligadas e funcionando. Só falta arrumar a bagunça. O rapaz arrumou o barulho do ar-condicionado. Que também era uma coisa que tava bem chata. E colocou as cortinas no quarto das crianças. Que foi a única coisa que eu não mostrei. Agora é só limpar e arrumar tudo. Deixa eu ver se eu mostro aqui a cortina das crianças. A entrada da Dora, que não tá no quarto dela. Olha que linda que ficou. Faz muita diferença a cortina. Não reparem a bagunça da Dora. Porque o Téo tá lá vendo TV. Depois vocês vão vendo ao longo dos vídeos, né? A única coisa que faltou foi pendurar o espelho da Dora. Que nós esquecemos de dar pra ele. Ela quer pôr aqui, ó. Esquecemos de dar pro rapaz pendurar. Depois eu tento pendurar também. Porque eu acho que não é tão difícil. Agora, enquanto eu fico de olho na Dora andando de patins. Eu vou lavar esse corredor da lateral que faltou. E tá com terra, assim. Essa terra vermelha, ela gruda no piso e impregna. Então eu já quero lavar, deixar limpinho. Mas, gente, eu tô considerando que tá tudo pronto pro Natal. Aí agora, hoje é sexta, né? E aí a véspera de Natal é no domingo. Então eu vou ver se eu saio hoje. Daqui a pouco ainda compro umas coisas que eu não comprei nada. Vai ser aqui em casa e não comprei nada, assim. Minha parte ficou sendo as entradas. Eu tô com um monte de ideia na cabeça. Mas, assim, não comprei nada ainda. Vamos ver se dá tempo de lavar. Vou terminar de lavar aqui. Eu não consegui sair de casa desde quando? Desde segunda-feira que eu não consigo sair. Porque todo dia tem gente aqui. Combina a gente de vir. Agora acho que acabou, gente. Tô precisando descansar. Eu fui agora no quarto do Theo. E ele tá lá deitado no ar-condicionado vendo o filme. Eu falei, ai, gente, que inveja. Queria ser criança, sabe? Então tá resolvendo tudo pra mim. E agora ele só tem que viver. Mas agora acabou o grosso, sabe? Agora é só coisa assim. Arrumando uma coisa ali, outra aqui. Preciso comprar a TV pra pôr aqui. Coisinhas. Mas agora tá tudo funcionando. Tudo no lugar. Ai, que paz. Vou levar o corredor. Vocês vêm comigo. Será que eu tava pensando? Podiam inventar a mangueira sem fio. Porque, ó, a própria mangueira vai atrapalhando eu jogar água pra cá. Já pensou se existisse uma mangueira sem fio? Que beleza. E a Dora segue lá. Se arrebentando no patinho. Ela tá treinando. A menina é obstinada. Mas é gostoso jogar água. Geralmente eu não ponho tanta espuma. Que é mais fácil pra lavar, né? Mas como tava com muita terra vermelha. E essa terra vermelha gruda. Então eu botei bastante sabão. Agora pra tirar tudo esse sabão, hein? Consegui, gente. Eu não tô nem acreditando que eu venci essa semana. Acabei de chegar em casa. Comprei tudo que eu precisava pra fazer minha parte do Natal. Que são as entradas. Arrumei tudo a casa, gente. Desembalhei. Essa semana instalei tudo que precisava pra instalar. Arrumei tudo que tinha pra arrumar. Venci, gente. Aqui eu vou guardar as coisas já. A Dorinha tava comendo doce de leite. A areia que a Dora deixou a porta aberta. A porta tava apitando. Gente, eu vou me despedir de vocês. Que agora eu tô, assim, precisando encerrar o dia, sabe? E hoje é sexta-feira. Domingo é véspera de Natal. Provavelmente o próximo vídeo vai ser... Você já vai ter passado o Natal. Então, quero aproveitar pra desejar pra vocês um Feliz Natal. Pra você e pra sua família. Que seja um Natal abençoado aí. Que você fique com os seus. Muito obrigada por todo o carinho que vocês sempre deixam aqui pra mim. E até o próximo vídeo. Vídeo de novo agora na quinta. Talvez na terça eu faça uma live. Mas não vou prometer, gente. E é isso aí. Muito, muito, muito obrigada sempre pela sua companhia. Um beijo enorme pra vocês. Ó, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.